Fala galera, beleza? Hoje estou trazendo mais um Pokémon GO e dessa vez eu vim trazer uma dica que eu estava querendo Como vocês viram ontem no Pokémon GO que eu trouxe aqui no canal, eu consegui evoluir meu Eevee para um Jolteon Cadê ele? Aqui... Cadê ele? Tá aqui ó, apareceu aqui, consegui achar Então eu consegui nos evoluir ali para um Jolteon Falaram muito sobre algumas coisas, dicas para evoluir para certo Pokémon Se o seu Eevee tivesse tal ataque ele iria evoluir para tal Pokémon Se você estivesse perto de tal local ele iria evoluir para aquele tal Pokémon Mas uma que falaram que eu vou testar aqui para ver se realmente funciona Porque eu estou com... Capturei bastante Eevees aqui ó, cadê? Cadê meus Eevees? Cadê meus Eevees? Aqui ó, temos vários Eevees E temos esse daqui ó, mais forte Já consegui 25 Eevee Candy para evoluir Que é, se você acompanhava Pokémon assim como eu Eu vi isso aí na net pesquisando alguma coisa para ver Porque eu também não quero ficar evoluindo em Eevees aleatoriamente para pegar vários Pokémon repetidos Eu aposto que vocês também não querem No desenho tinha, na época, na parte que apareceu o Eevee Tinha o Eevee e um outro rapaz com mais 3 irmãos Então eles eram 4 irmãos Um com Eevee, um com Vaporeon, outro com Flyreon e outro com Jolteon E eles tinham os nomes específicos E dizem que a Niantic colocou esse easter egg dentro do jogo para você conseguir evoluir seu Eevee Então se você colocar o nome de Pyro, ele evoluiu para um Flyreon Spark ele evoluiu para um Jolteon E Heiner ele evoluiu para um Vaporeon, galera Então a gente vai testar isso agora Vamos alterar o nome dele aqui para Heiner Será que tem que colocar tudo em maiúsculo, tanto faz? Não sei Vamos ver aqui agora se realmente funciona isso Se tem alguma coisa a ver Heiner Ok Beleza Nome trocado Vamos dar um Evolve aqui no nosso Eevee Para tentar ver se esta, se esta nova opção, se esse novo do You Want to Evolve Yes Para ver se realmente isso que achamos na internet é possível Se você consegue escolher a evolução do seu Eevee Ou se realmente ele é aleatoriamente aleatório Vamos lá ver Ele veio Bom galera, então é Puta que parau parceiro 1500 o meu Vaporeon, tio Cê é louco, cachorro Caraca Agora nós troca o nome de novo aqui Bota um Vaporeon Que eu gosto de deixar os Pokémon com os nomes dele mesmo Caraca Então realmente pode ser que funcione De verdade esta bagacinha Show de bola Bom galera, então Pelo jeito funciona realmente Desmistificamos esta coisa E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, like Curta, compartilha Nós estamos juntos Valeu